É mais ou menos assim Em meio ao caos que hoje assombra O medo imperará O mundo chora tão sincero Nossas lágrimas Que deságuam no oceão de esperança E os abraços tiram férias Sem saber se vão voltar E o tempo pede pausa pra pensar Anjos maus nessas sombras Tanta espera O agora se declara Em novas páginas E aguardo um novo rumo E aguardo as mãos Nossas âncoras As pessoas mais caladas As ruas tão vazias Tudo agora é nada Anjos maus nessas Que desfaz Frases soltas pelo ar E os abraços E os abraços tiram férias Sem Saber se vão voltar Obrigado 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 Obrigado